O buraco começa no fim desta rua e tem mais de 3 metros de profundidade. Ao longo dos anos, por conta da chuva, a cratera foi aumentando e hoje passa por debaixo de casas e barracos do bairro. Seu Ailton, morador há 16 anos, conta que desde que se mudou pra cá, convive com um forte cheiro de esgoto e o medo da casa desmoronar em época de chuva. A água quando vem aqui, parece uma cachoeira, faz a gente ter medo da água que levando tudo pela frente, sai levando tudo. Segundo os moradores, há cerca de 4 meses, uma pessoa morreu quando o carro em que ela estava caiu dentro do buraco. Para as crianças, o risco é ainda maior. Felipe, de 12 anos, foi uma das vítimas. Ralei isso aqui, pegou ponta até aqui, não pobrei. Você não ficou com medo, não? Eu fiquei aqui, tive que fazer até exame, para ver se estava com o rato, lá que estava espirosa. E sempre que a bola cai, aí tem menino que desce, não sabendo o risco que causa. Dona Vitalícia é obrigada a conviver com a cratera bem na porta de casa. Os ratos aí fazem sucesso. É ruim, né? Em cima da gente, sim. Tem a senhora que mora bem em frente ali, fora o cheiro também. Bem em frente. Isso, tem um mau cheiro horrível. Os moradores dizem que já procuraram a prefeitura diversas vezes e nada foi feito. Agora vão tentar resolver o problema por conta própria. Os próprios moradores vão fazer um mutirão e vai dizer que a gente consegue fazer. A prefeitura não tem, não passa aqui, não liga para essas coisas.